Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando aqui no canal, vou pedir para você deixar o likezão no começo do vídeo, porque se não chegar lá no final você pode esquecer, como eu sempre falo aqui, então é importante que você deixe o like, se inscreve no canal se for novo e compartilhe isso, beleza? O mendigo desmentiu o personal porque o personal está falando aí que a esposa dele ainda está internada, meio que estranhamente, pelo motivo da pandemia eles não podem estar tendo contato um com o outro, que também é mais estranho ainda, mas enfim, acompanha só um pedacinho do que o personal fala a respeito dela estar internada e depois eu vou colocar o vídeo do mendigo desmentindo tudo. A minha esposa segue internada, certo? Até por conta do tratamento dela, né? Então assim, questão de visita por conta da pandemia não está tendo, então eu tenho vídeos de conferência, tanto na segunda, na quarta e na quinta, né? E questão dos familiares também, se fosse para ter um suporte, saber como é que ela está, é apenas na quinta-feira, mas não consegue ver ela, é só uma visita ao médico, a quem estava cuidando dela. Ah, entendi. Então assim, está bem recluso mesmo. Pessoalmente vocês não podem ter contato por causa da pandemia? Por causa da pandemia. Caraca. Então assim, acaba que é uma norma do hospital, da clínica em si, até por questão de precaução. Entendi. Aí vocês pegam e vocês entram em contato com o médico e aí vocês fazem essa videoconferência. Então, é norma do hospital, ela está internada por norma do hospital, não pode receber visita, até mesmo por causa de uma contaminação externa, levar a contaminação lá para dentro. Mas é meio que estranho, né? Porque possivelmente ele podia fazer o exame ali de positivo ou negativo, para ver se ele está com Covid ou não. E ele ia lá, fazia visita normalmente, via a esposa dele normalmente. Mas enfim, o mendigo desmentiu tudo isso e fizeram uma pergunta para ele lá a respeito dela, para saber se ela está ou não de alta, se ela recebeu alta, se ela está em casa ou não. E ele respondeu, acompanha só o trechinho. Sandra está internada ainda? Ela já teve alta? Faz muito tempo. O que é bom e maravilhoso. Espero que ela se cuide cada vez mais. Estou torcendo por você. Espero que ela se cuide cada vez mais. Foi isso que o Givaldo Alves, o ex-mendigo, falou a respeito dela e que ela está em casa assim faz muito tempo. E aí? Fica aquela coisa meio que estranha, né? Ela está em casa ou não está, recebeu alta ou não, e ela está internada ainda, fica meio que na dúvida isso aí, está jogado no ar e ninguém sabe o paradeiro real da Sandra. O que está acontecendo com ela realmente? Que já saiu o laudo que alega ter aqueles sintomas psiquiátricos e tal em relação a ela? A gente sabe. Mas e aí? Por que que todo mundo apareceu na mídia? Todo mundo falou? O mendigo veio e apareceu. O personal veio, o Eduardo Alves veio e apareceu também. E até agora nada da Sandra? Cadê ela? Cadê ela? Onde está ela? Fica aquela pergunta no ar aí, né? Eu particularmente acho que ela já está em casa e ela não está querendo vir a público e se manifestar, enfim. Eu não sei o que você acha. Diz aí, amor. O que você acha? Também acho que ela já está em casa porque é muito estranho. E também o personal também pelas redes sociais dele, dá pra gente ver que ele está levando uma vida praticamente que normal, né? Voltou ao normal. Então, não faz sentido. Ela está internada até hoje sem ver ninguém, que é pior ainda. Então, é isso que eu acho. Eu acho também que ela já está em casa, né? Porque... Também acho que o mendigo não tem nada a ver com isso. E como é que ele vai saber? Ele nem está em Brasília, nem fica em Brasília muito, não, né? É, ele não está ficando... Ele estava em São Paulo, né? Mas, enfim, tipo... O cara está, tipo, totalmente fora... Sem saber e está dando a informação ali também. Mas, tipo, o que a gente está falando aqui é em relação ao jeito do personal, entendeu? Parece que ele está bem tranquilo, demonstra que não tem nada a ver. Essa entrevista mesmo parece que ele está mentindo descaradamente, falando que ela está internada e por causa da pandemia não pode ver a pessoa. Meio que estranho, né? Mas, enfim, fica aí a dúvida e deixa aí o seu comentário. O que você acha? Você acha que ela está em casa ou não? Recebeu alta ou não? Enfim, é isso. O vídeo de hoje é esse. Em relação a tudo isso, eu peço que você deixe seu comentário aqui para que eu possa saber a sua opinião, beleza? Até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!